Crônicas Noturnas de Filosofia, professor Fernando Tadeu encerra a semana no Jornal da Vida abordando o desafio de superar a dor humana. A participação do professor de filosofia na edição desta sexta-feira, 28 de junho, do Jornal da Vida. Olá, queridos amigos. Hoje refletiremos sobre como superar a dor. O autor americano, Marcus Twain, dizia A dor pode ser suficiente por si só, mas para apreciar plenamente a alegria você precisa ter alguém com quem compartilhá-la. O sofrimento tende a nos fechar, bloquear, humilhar e desanimar. E por isso precisamos ir em busca da ovelha perdida, como diz Jesus. Ou seja, rastreá-la nas ruas da noite, nas casas de nossos familiares que, por causa do sofrimento, se escondem como um animal ferido. Já a alegria nos faz explodir, é comunicativa, irradia. É importante saber alegrar-se com quem comemora e não apenas chorar com quem sofre. Mas como superar a dor da alma? A resposta não é simples. Mas existem diversas estratégias de cura que podem nos ajudar a gerir e superar a dor permitindo-nos encontrar o equilíbrio, a seriedade e perdidos. O importante é não subestimar esses sofrimentos mas enfrentá-los com coragem e determinação. A autoconsciência desempenha um papel fundamental neste processo permitindo-nos reconhecer e lidar com as emoções em vez de as suprimir ou evitar. Assim poderemos ressignificar a dor e buscarmos ser nossa melhor versão. Fernando Tadeu para a Rede Vida A boa notícia faz bem todo dia.